É, só pra largar lá, né? Larga lá, hein? Pesca é bom, nada, né? Não tem nada. É mais pra registrar a pescaria mesmo. Só pra guardar, né? Que dá a vontade dele. É, ó. Tem peixe mesmo. O que dá, Rodrigo? O que peixe? O que peixe? Não tem nada, né? O que é que dá a vida aqui? Hã? O que é que dá a vida aqui? Ah, que dá uns 40, 45, né? É. Vem da preta, vem da maiada. Vem da branca, vem da rosada. Ah, isso aí, é. Aperta o verde ali. Tá duro. Aperta o trame chininho dentro do lado. Tá duro. Não vai a dúvida de trame. É um trame. É um trame. É um trame. o 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 Passou ali no bambiolho, não se calça também não. Rolou o truleto. 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 Rolou o truleto.